De todo meu coração, a minha escola é Imperatriz Gleucaldinense, então, canta a comunidade! Poxa, bom demais, tá no coração, essa é a história do letalho do avião, Esse ser de barro, hoje é mais feliz, você é um menino com chachá, né? Poxa, bom demais, tá no coração, essa é a história do letalho do avião, Esse ser de barro, hoje é mais feliz, você é um menino com chachá, né? Poxa, bom demais, tá no coração, essa é a história do letalho do avião, Medo, treme-se, poeira subir, que o terceiro chega no sertão, Bilão deitado, turísto e tardar, canalho pede, pede cançãozão, Algo aça, repulisso, que diabo é isso, um cabra no chão? Esse espado virgulino, chega no inferno e bate o chão, Vai chegar no capiroto, eu vou entrar, chega pra lá, Satanás não quer deixar, que aqui não dá, Lopião se aperreia, cura meu tempo na veia, Vem pro que me incendiar, vai chegar no capiroto, Eu vou entrar, chega pra lá, Satanás não quer deixar, Que aqui não dá, Lopião se aperreia, cura meu tempo na veia, Vem pro que me incendiar, com a má querença, vai ser exigência, Pede a São Pedro pra falar do viagou, A Santarinha envolvou, a Parísa se tornou, Não adianta, se escapou na semana, E assim virou, assombração, Voltou a terra que já foi seu chão, Em mil lugares andou, cumprindo a sua missão, E vir pulindo o terra do sertão, É bom demais, tá no coração, Essa é a história do letário Lopião, Deixa eu ouvir, deixa eu ouvir, Parro, hoje é mais feliz, Você é um menino, foi chachar em perapis, Hoje é bom demais, tá no coração, Essa é a história do letário Lopião, Esse ser de parro, hoje é mais feliz, Hoje é um menino, foi chachar em perapis, É bala cortando o céu, O paramelo na mão, Olha o medo, olha o medo, Medo tem esse, Poeira subir, Canta-seiro chega no setão, Pela metade do estritado, Canário perde o pé de canção, A rua tá reguliço, Que diabo é isso, Um cabra no chão, Descer o passo virgulhento, Chega no tempo, E parte do portão, Pode ver o cabrudo, Eu vou entrar, chega pra lá, Satanás não quer deixar, Ah, se aqui não dá, Lopião se aperreia, Por adeus entra na veia, Vem pro fim de incendiar, Era o chachado, Era o chachado, Eu vou entrar, chega pra lá, Satanás não quer deixar, A rua tá estimulhou, Lopião se aperreia, Por adeus entra na veia, Depois de incendiar, A pague-herença, A pague-herença, Faz exigência, Pega São Pedro, Pra falar do teador, Que isso? A Santarinha encordou, A pague-se e segurou, Não adianta, Se chave-la, por favor, E assim virou, A sobração, Roubou a terra, Que já foi seu chão, Em mil lugares ou não, Cumprindo a sua missão, E confundindo o vagar do sertão, Você é bom demais, Tá no coração, Essa é a história do dentário, O peão, Esse ser de barro, Hoje é mais feliz, Você é um menino, Que já foi seu chão, Você é um menino, Você é bom demais, Tá no coração, Essa é a história do dentário, O peão, Esse ser de barro, Hoje é mais feliz, Você é um menino, Que já foi seu chão, Que já foi seu chão, Que já foi seu chão, É bala, Cortando o céu, O peão, Tipo 12ишь, Você é um menino, Que já foi seu chão, Obrigado.